Galera, então, hoje foi a aula de exame da Vitória, confere essa aula aí pessoal, teve umas faltinhas eliminatórias aí, tá, Vitória já tá aí, retornando pra outra escola, estamos finalizando a aula, tá, e quero mandar um abraço aí pro Léo, lembrei o nome, falei o nome errado no vídeo anterior aí, é Léo o nome, tá, vai aparecer um vídeo aí, acho que é da dona Fátima que eu mandei abraço aí, mas eu falei Bruno, mas é o Léo que pediu, é muita gente, confundo, aí galera, então, abraço pro Léo lá de Minas Gerais, ele sempre tá comentando os vídeos aí, seguindo, né, agradeço de coração aí Léo, tamo junto, e abraço a todos aí, a Minas Gerais, eu gosto muito da galera aí que sempre tá comentando, aí, um abraço a todos inscritos, porque eu mando pra uns, os outros ficam com, né, mas e eu, vai mandar pra mim, então, pra todos, tá galera, tamo junto aí, e segue, confere o vídeo aí da Vitória, tá, que esse vídeo aí tá fera, né, Vitória, muitos likes, não? Muitos. Valeu galera, tamo junto. Galera, chegamos aqui na hora de exame, então, hein, e vamos fazer o treino aqui, Vitória, cuidado, segurei a carreta, vai virar aí, então pessoal, tamo aqui na hora de exame já, ó, acabando de passar aqui no fim do Detran, baliza lá no fim, saída da Vitória amanhã vai ser desse portão aqui, viu, pessoal, ó, é, nesse portão, você vai sair por aí e vai entrar por aí, para no Alas, cuidado com a situação aí, reduz a marcha, já tá tipo a segunda, então vai, isso, ó, vai queimar faixa, que nem a setinha, piscando, a Amanda passou ali, vamos virar a próxima à esquerda, então, devolve a terceira, sempre, e vamos virar à esquerda, então, ó, vem carro de frente ali, você perde a preferência, vai reduzindo a marcha, e vamos analisar, se der pra gente ir, ó, não vai precisar parar, ó, então, os carros passaram, pessoal, ó, é isso, aqui já tem três caminhãozão, seta à esquerda, abre um pouquinho, né, distância de segurança, vem carro de frente, dá pra passar também, tranquilo, vamos virar essa próxima à esquerda, Vitória, isso, não dá tempo de ser tranquilo, hein, não dá mais não, 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 demorou, ó, aí, caso, galera, não dá tempo de ir, tem que parar, tá, se tentar ir, o carro estiver próximo, né, quando ele tá meio longe, às vezes, você tem que aproveitar o embalo que você vem, às vezes, que nem aqui, eu falei pra Vitória, que dava tempo, né, aqui a Vitória já largou demais a embreagem, o carro apagou, capricha na embreagem, é, olha aqui a marchona errada, vamos, eu tive que dar uma calçada, que você ia pagar de novo, tive que arrumar a marcha, tive que calçar embreagem, tive que colocar a primeira, olha aí, olha aí, ó, galera, aula de exame, né, eu comecei a gravar, aí eu vou deixar ela fazer, não vou falar nada, aqui teve um, só vou comentar sobre isso que ela fez agora aqui, que ela faltou na eliminatória, tá, ali, a viana de mão dupla, que que você fez ali, que, que, que lado que você tava ali, vira a esquerda, vamos voltar lá, pode falar o que você tá falando aí, tinha um caminhão de um lado, outro do outro, eu passei espremida, certo, e depois tinha que fazer o que, depois que você passar com a samba verde, que o que a gente já fez um monte de vez, já, isso, tinha que ter voltado pro seu lado, a gente vai voltar lá, vai fazer de novo esse trajeto ali, porque ali, galera, a situação é a seguinte, ah, passei funilando no meio do corredor, um caminhão e uma caçamba, mas a gente passa ali toda a aula, aquela caçamba, ela tá no mesmo lugar, tá, e a Vitória, ela tinha que ter voltado ali, ó, né, passei a caçamba verde, tem que voltar um pouquinho e alinhar a paralela e a central, não muda nada, independente que tenha um caminhão na esquerda estacionado, situação diferente, mas continua a mesma trajetória nossa, então a gente vai voltar lá e vai fazer de novo isso, porque se acontecer no exame, o que ela fez ali é eliminado na hora, vira a esquerda. E aqui, este tinha que estar mais sento, conversão à esquerda é uma regra única de mão dupla, paralela e central e fazer a conversão, não muda, ali o que você fez? Você foi pro lado direito, vamos virar à esquerda. Olá, pessoal, então, ó, quem assiste os vídeos já vê, ó, só que aqui saiu muito antes, muito antes, você ia sair pra desviar agora, ó, tá vendo aqui? Tô vendo, tô. Aí depois eu já fiz assim. Tá errado, tem que voltar pra direita, errou de novo, mesma coisa. Ah, eu tenho que vir pra cá. É, fez o mesmo erro. Voltou, ela não tinha entendido, né? Então a gente vai parar lá embaixo, a gente vai estacionar antes da caçamba verde pra mim te explicar, porque você não tá entendendo a situação ali. Vamos virar à esquerda. Não, vamos virar à direita. Vira à direita. Vira à direita. Direita. A gente vai descer aquela rua de cima pra baixo, pra você entender melhor. Pra você se ver na situação do carro que tá descendo e o que você tá fazendo. Vira e fecha. Então a Vitória aqui já tá sofrendo a pressão antes do exame, já tá sentindo, é bom que ela sente, ó. Tem que controlar esse nervoso aí que vira à direita. Na hora vai ser mais ou menos isso, tá, galera? Então a pressãozinha psicológica da Vitória, mas amanhã vai dar tudo certo. Deus quiser, né, Vitória? Então agora a gente vai virar à próxima à direita. Já é a rua que aconteceu a situação lá, tá? Ó, pedece, você que para, tá? O cara aqui tá viajando, mexendo o celular, atravessando a rua. Quem que tem que se virar pra desviar dele ou parar o carro é quem tá conduzindo, tá, galera? Direção defensiva é sua. Você é o motorista, tem que preservar. Então, ó, tinha que dar uma setinha, né, mas não precisa ficar com ela ligada. Passou aqui, você volta. Agora imagina, tudo bem? Fica aqui na direita. Imagina aqui, ó. Cadê a seta? Vai sair? Vai saindo? Vai saindo? Isso, alinha, alinha, alinha. É, a carretinha complicou bem, mas se bem que amanhã ela não vai estar aqui, tá? Mas a posicionamento, posicionamento, galera, da conversão que a Vitória fez subindo, a gente vai fazer de novo isso aqui porque ela tá bem confusa. Vamos virar à esquerda. Ela tá bem confusa, né, Vitória? Esquerda? É, nós vamos virar à esquerda. É, pra você reconhecer o bairro, pra você ver o que tá acontecendo. O que que tem aqui. Hoje, amanhã pode estar super mudado, já não pode ter caminho nenhum aqui, ó. Hoje tá bem mais tranquilo, então cada dia, cada aula, é uma situação, né? Isso, vamos virar à esquerda. Certo. Aí, e agora a gente vai virar a próxima esquerda. Vamos ver se é a Vitória da esperta aqui, hein? Tá ligeira, né? Certinho, tá? Fica um pouquinho mais pra esquerda, ó, que não pode queimar a faixa quantilhada aqui. Passou o bico da faixa e vai girar tudo. Aí, é. Acelera e marcha sempre. Desenvolver até terceira. O que que você perguntou pra Rafa? O que que ela te falou? Que o examinador cobra o que? Desenvolver marcha. Então, sempre que der, um, dois, três. Então, ali, galera, lá tá a caçamba verde, e lá tá o caminhão estacionado. O caminhão não tá na contramão, né? Tá estacionado, não é proibido estacionar ali. Pode avançar. Já reta. Aí, aqui, ó. Só que toma cuidado, ó. Aqui, mais uma foto iluminatória que a Vitória cometeu, galera. Esse carro que tava descendo aqui, o que que ele fez na sua frente? Virou na sua frente, né? E o que que você tava fazendo com o carro? Andando, em cima do carro. Esse aí, ele tem que te esperar. É, ele tá falando pra você ir. Só que daí, ele tá falando pra você ir. Ele acabou de ferrar você. Porque você tá de terceira marcha, tentou ir de terceira. O carro que tava descendo também tava em movimento e nós avançando em cima dele. Também é foto iluminatória. Então, é bom, galera, que acontece tudo na aula. Tudo na aula. Tudo. Pra chegar lá no exame, você vai ter que evitar essas situações. Não virar à esquerda. Então, ali, o carro tava fazendo arte no meio da rua, virando o carro onde não deve, né? Onde não deve fazer conversão ali. E mandou a Vitória ir. E a Vitória, ó, apressadinha, querendo ir, né? Pra se livrar logo da situação. O carro nosso tava de terceira. A Vitória tentou ir. O carro apagou. Só que nisso que a Vitória tentou ir, o carro que tava descendo também, ele tava passando na nossa frente. Se tem carro passando, galera, não pode avançar. Você tem que esperar parar. Agora, pra virar essa rua aqui, é tenso. Tem que esperar, olhar bem os dois lados. Tem que descer. Depois descer, acho que dá, né? E aqui dá pra ir. Pode seguir. Deixa o pé mais na embreagem, né, Vitória? Um pouquinho. Você viu que se for arrancar, você largou, o carro deu um pulinho, você saiu na sorte agora, né? Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Aí, ó, eu quero que você vire à esquerda aqui, eu quero que você estacione o carro ali, tá? Aqui. Estaciona, né? Certa. Pra você entender a situação que eu tô te falando ali, tá? Tira um pouquinho, vai mais pra frente um pouquinho. Põe primeiro. É, pode ir mais pra frente, pra gente chegar mais perto da situação ali. Nessa calçada cinza tá bom. Pode parar. Então, galera, o seguinte, ó, pra Vitória entender, ó, caçamba verde ali, ó, carretona estacionada na mão contrária, né? É, a hora que ela desviar, ó, desse container verde, ela tem que voltar o carro paralelo ao central. Ela não fez isso as duas vezes que a gente passou aqui. Então, a Vitória foi, desviou do container, vamos ver se o carro da nossa escola vai fazer certo, ou ele vai virar direito ali, ó. Ele vai virar, ele vai virar direito. Então, não vai fazer. Então, ali, ó, eu tenho que desviar desse container, o carro vai tá no meio, eu tenho que voltar um pouquinho pra minha direita, tem uma tampa de ferro no meio da rua ali, Vitória. Essa tampa de ferro divide bem no meio, é onde você tem que colocar a roda esquerda do seu carro nela. A manobra é a mesma. Tá, mas eu subo desse lado aqui, porque ele é mão dupla. É mão dupla, sobe desse lado. Aí eu dou uma setinha que eu vou passar, e depois eu já volto. Isso. É, como você já vai virar a esquerda aí, não precisa dar seta de retorno. Tá, só deixa a seta. Só deixa a seta, posiciona o carro que eu tô te cobrando é posicionamento, que fez duas vezes contra mão, em vez de ficar alinhada. É porque eu tava confundindo com a outra rua, que é a mão lenta. Ó, tá vendo? Ela confundiu com a outra rua. Muita gente tá fazendo isso no exame aqui em Londrina, galera. Tá confundindo, já aconteceu de aluno meu reprovar esse dia atrás, com essa falta, confundindo essa rua com a última lá. Essa aqui ela é mão dupla, eu tenho que ficar paralelo e central. A última ela é mão única, eu tenho que pegar a esquerda, a confusão dela. Entendeu? Ela tá confundindo as vias. Então, o que que acontece? Por que que eu confundo a via? Eu passo aqui várias vezes, vira uma confusão. Mas a hora que eu entro nessa via, tem uma faixa dividida no meio. Que cor que é a faixa que divide o meio ali? Oi. Oi. Ah, nem vi essa faixa. A faixa é amarela, galera. Daqui, é daqui, dá pra ver. Olha lá no retrovisor lá atrás, ó. A faixa é amarela. Faixa amarela indica o quê? Mão dupla. Vai e vem. Então, você tem que tá ligado na entrada da via. É um exame, galera. Se você entrar, você vai reprovar. Então, agora a Vitória entendeu. Agora a gente vai fazer ali, né? Porque se ela fazer, se ela tá fazendo no exame, já era. Vamos lá, então. Nervosias estão na conta, mas vamos pra cima. Isso. Vamos virar à esquerda. Um pouquinho mais pra lá, pra encaixar o carro. E agora atrás. Isso. Passou o contêiner verde. E só a tampa de ferro. Põe sua roda em cima dela. Sua roda esquerda tem que tá mais ou menos alinhada com ela. E é isso. Vamos virar à esquerda. Bater em cima desse erro, porque não pode acontecer no exame, pessoal. De jeito nenhum, hein? É 280 pau essa errinha aí. E um mês pra fazer o teste de novo, mais ou menos, tá? Aqui não viram, né? Porque nos estados aí de Rio de Janeiro demoram 90 dias pra galera fazer o exame lá. Tá, Vitória? Pode sim. Pode. Então, a galera aqui do Paraná tem que agradecer que o exame é da Vitória que não demorou nem 15 dias, né? Foi super rápido o exame. Então, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, né? Bahia. Diz que demora mais, né? Então, pessoal, é o seguinte. Eu vou dar uma força pra ela aqui. Tá bom de vídeo já. Já deu pra vocês terem uma noção do que pode acontecer no exame. Já levamos aqui uma cortada, o carro furou o preferencial. Aqui eu paro, né, Jorge? É, só que parou, mas já liberou a primeira marcha e partiu. Nossa, a situação já passou, já livrou, daí você não tem que parar, tá? Meu carro, a van vermelha já tinha roletado, já tinha acontecido. O outro carro já tinha passado, já tinha liberado, e ela reduzi marcha e entrava. Virei esquerda. Então, vou passar mais a última vez com a Vitória aqui, filmando, e depois eu vou parar de filmar e vou ajudar ela aqui, galera. já fica aí pra vocês o exame de Londrina e se liga nesse erro com a Vitória, nesses erros com a Vitória que cometeu hoje, que, se Deus quiser, amanhã vai ser positivo, ela não vai errar no exame. Vou virar esquerda. Isso, já leva pro meio, deixa o carro bem alinhadão, amanhã essa carreta não vai estar aqui. Começa a falar um pouquinho. isso, alinha na tampa de ferro. Isso, virou. Beleza. Então, agora deu certo, galera, fez certinho. Tamo junto, até a próxima, se liga aí, galera, nesses erros aí pra não acontecer contigo no exame, tá? Vamos virar direito. E, tamo junto. Obrigado, Vitória, deixa ela gravar. E amanhã tem resultados aprovados, hein? E a Vitória vai ser uma delas. Tamo junto.